Dentro de um bueiro, em um terreno cheio de mato, localizado na Folha 18, às margens da BR-222, foi neste local que uma criança de apenas 8 anos acabou se deparando com o corpo já em estado de putrefação. De acordo com a avó do menino, ele estava brincando com outras crianças no local quando avistou o corpo do homem. Ele costumava brincar aí, ó, pra todo lado aí. Aí ele chegava lá e falaram, vó, tem um morto ali na bueira. Aí eu não sei foi que dia, que hora foi, só sei que ele está com mau cheiro já. Aí chegou lá traumatizado, ele desceu já pra casa traumatizado já. Depois disso, não demorou muito para a aglomeração de alguns curiosos no local e da presença da polícia militar. Se trata de um cidadão de cor morena, aparentando de 30 a 35 anos, com uma camiseta, trajando uma camiseta do Senai. Já foi feito levantamento na vizinhança, acerca de informações, se ouviram algum tipo de tiro, ouviram briga, há uns 5 dias, há 4 dias, pelo visto, já está com uns 4 a 5 dias, pelo estado que se encontra o corpo agora, nesse momento. Tchau, tchau.